Bem vindos mais uma vez com a Luna Cozinha e hoje eu vou passar para vocês uma receitinha gente de um pastelão de creme de milho com camarão maravilhoso olha espero que goste mas antes disso aquele joinha para fortalecer o canal gente quem não é inscrito se inscreva por favor ative o sininho de notificações compartilhe comente tá bom vem comigo que eu tô tonta para mostrar para vocês essa delícia para massa vamos precisar de farinha de trigo manteiga ovos sal e água gelada e para o nosso delicioso creme vamos utilizar camarão alho manteiga um pouquinho de amido de milho milho em lata apenas uma latinha 200 ml de creme de leite em 150 ml de molho de tomate também gente olha um temperinho cheirinho verde um chamichurri uma orégano a especiaria que vocês quiserem tá então primeiramente vamos começar com a massa vamos utilizar os 400 gramas de farinha de trigo todo tá vocês vão ver que aqui é bem facinho fazer aí aqui a gente adiciona os ovos a manteiga as quatro colheres todos os ingredientes vão estar na descrição tá uma colher de fermento e sal gente com muito cuidado com o sal então aqui eu vou colocar mais ou menos umas meia colher de sal tá olha vamos mexer bem bem mexido até agregar bem a manteiga e os ovos no trigo quando chegar nesse ponto aqui ó aí a gente vai adicionar um pouquinho de água bem gelada mas bem pouquinho mesmo só para poder dar um ponto tá tirar o gelinho que caiu aqui vamos lá para vocês verem como vai ser o ponto dessa massa agora vamos jogar um pouquinho de trigo na bancada e vamos terminar de misturar a massa olha gente o ponto da massa que linda que ela fica tá vendo ó olha que massa gostosa manteigada muito boa de trabalhar vamos enrolar no insufilme tá ou no saquinho plástico e vamos levar à geladeira tá por mais ou menos uns 20 a 30 minutos enquanto isso a gente já vai fazer o nosso creme de camarão no liquidificador a gente já vai fazer a base do nosso creme que adicionar o milho para bater bem batidinho e gente o creme de leite todo o creme de leite tá depois que a gente bater isso aqui bem batidinho a gente vai deixar reservar a gente bateu o milho com creme de leite vamos adicionar uma colherinha tá bem pequena de sobremesa de amido de milho e vamos só dar uma leve misturada agora numa panela a gente vai fritar o camarão dar uma leve fritada tá a gente vai adicionar uma colher de manteiga vocês podem também tá utilizando o óleo de sua preferência tá pode ser até um azeite eu vou fazer na manteiga porque eu fiz a massa todinha na manteiga agora vamos adicionar o camarão e o alho que eu vou fazer tudo junto tá agora vamos dar uma leve dourada uma leve refogada depois que a essa leve refogada quando começar a fritar assim ó a gente já adiciona já o tomate gente pode ser o tomate selado pode ser o tomate natural o molho de tomate tá ou até mesmo aquele molho já pronto ó tá vendo que bonito que fica hum gente o cheiro disso tá maravilhoso agora eu vou adicionar um pouquinho de chamichurri vocês podem adicionar o que vocês quiserem gente uma pimentinha do reino um cominho tá da sua preferência um orégano esse aqui esse chamichurri ele tem cebola desidratada alho orégano outras especiarias é muito bom ó depois que a gente fizer isso vamos adicionar gente um pouquinho de água tá tipo uns 100 ml só só pra gente dar uma leve cozinhada nesse molho dá um pouquinho de sal tá depois vocês experimentam vou ter meia pontinha de colher de chá de sal depois vocês experimentam pra ver se ficou legal se tiver ficado ótimo se não vocês adicionam porque sal é a gosto agora vamos adicionar cebolinha e cheiro verde a gosto e o creme de milho que a gente deixou reservado então vamos lá eu quero que fique bem firme porque isso aqui é pra recheio então a gente tem que misturar e deixar cozinhar bem gente olha tá prontinho nosso creme ficou bem grossinho ele quando esfriar vai ficar mais grossinho ainda então vamos agora reservar pra ele poder esfriar pra gente já levar a massa gente olha o creme já tá bem frio agora a gente também deixa descansar bem a massa agora a gente vai abrir gente olha que massa gostosa pra trabalhar vamos abrir a metade da massa reservar outra metade vamos lá pra gente poder rechear vamos abrir o mais fino que a gente puder tá agora gente seu pastelão você vai fazer do jeito que você quiser pode fazer quadrado ou pode fazer assim ó do jeito que eu vou fazer agora ó cortei coloquei o recheio ó fechei com o próprio com o próprio dedo gente a gente já vai fazendo assim ó entendeu a gente já vai fechando ó bem facinho agora vamos colocar na forma untada agora vamos pincelar gente com uma gema de ovo um a um depois que a gente pincelar todos eles a gente vai colocar pra assar 180 graus né um forno médio por mais ou menos uns 30 minutos assim que ficar douradinho gente vocês já podem tirar tá gente olha como lindos esses pastelões de creme de camarão humm olha gente que maravilhoso aí eu vou abrir um gente pra gente poder experimentar olha que magnífico gente que fica humm tô salivando olha que cremosidade gente eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha tá que eu estou aqui compartilhando com vocês com o maior amor e carinho e quem não é inscrito se inscreva quem já é inscrito aquele joinha pra fortalecer muito obrigado por ter ficado comigo até agora beijos que eu vou ficar aqui degustando esse delicioso pastelão de creme de camarão tchau tchau